E aí galera do canal do Mano de Ouro, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, adivinha o que eu tô indo fazer? Tô indo lá pra ver o filme de Jujutsu Kaisen Zero, beleza? Vou tá gravando aqui a ida até lá, depois o que eu achei do filme após a saída, beleza? Hoje é dia 30, no sábado eu tô indo pra assistir o filme. Espero que vocês também vão assistir o filme, tá? Beleza? Vamos lá, vamos colar no filme de Jujutsu Kaisen. Ó, minha camiseta aqui ó, que eu comprei da Gabi Xavier, muito louca. É isso aí galera, já chegamos no shopping, já tô comido. Claro né, porque tive que ser comido primeiro por ele. Aí já comemos aqui, já se preparando pro filme de Jujutsu Kaisen Zero. Dois mil anos depois. É pessoal, terminamos. Finalmente eu vi o filme, assim, uma parada zoada. Foi que atrás da gente e na frente, tinha duas pessoas que não calavam a merda da boca. Meu Deus do céu, véi. Foi um saco pra assistir o filme por causa disso, mas o filme é legal. O filme de Jujutsu é tipo, mano, normal, tá ligado? Animação legal, maneira, musiquinha legal. Mas o filme não tem nada demais do que tem no anime, no meu ponto de vista. Então, vamos ver a opinião de alguém de fora que não costuma acompanhar anime só pra ver o que ele acha. Fala a verdade, o filme foi alguma coisa a mais, assim? Ele não curte anime, tá gente? Então, tipo, ele não é tão fã, então... Cara, eu achei o filme bom. Assim, não tem, como você falou, nada de muito diferente, nada de muito interessante, fora do... Do que eu esperava, assim. Mas o filme é bom, dá pra assistir. Legal. Preferido do que mesmo. O Miserável é um gênio. Prefiro o de Kimetsu? Eu também prefiro o de Kimetsu. Não. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. O de Kimetsu pra mim foi mais emocionante. Jujutsu pra mim é, tipo, a mesma historinha do Itadori, só que contada com outro personagem, óbvio. Mas eu já tinha leído o mangá, então, né, nem considero. O filme tem uma boa animação, é muito bonita, a trilha sonora também é muito bonita, tudo. Só que, pra mim, faltou aquele chão. O chão que teve em Kimetsu não teve no filme de Jujutsu pra mim. Foi só porradaria. Você gosta de ver porradaria? Então você vai ver um filme da hora. Agora, se você quiser alguma coisinha assim a mais... Acho que não. Eu estou sentindo uma treta! E aí, galera? Cheguei em casa agora. Filme de Jujutsu Kaisen foi legal, como eu disse. Mas, nada de mais. Vou comentar num vídeo, depois dessa parte aqui, onde eu mostrei pra vocês que eu fui lá no filme, fui assistir e tal, né? Tenho bastante coisa que eu gostaria de falar, mas eu acho que eu tinha expectativas muito grandes pra falar a verdade do filme, do que foi assim, né? E, bora lá pro review do filme. Review não, né? Comentário do que eu achei do filme como um todo. Estamos aí, né, gente? Vamos comentar um pouquinho sobre o que foi esse filme de Jujutsu Kaisen Zero, beleza? Bom, primeiramente o que eu quero dizer sobre o filme é... É a história do Okotsu que se passa no volume zero de Jujutsu Kaisen. Vai contar a história do Okotsu, como que ele amaldiçou a Hika, como ele acabou tendo ela em seu poder e tudo. Vai juntar algumas partes bem legais e eles vão adicionar algumas cenas que não tem no mangá, como a luta do Aoi todo, né? Umas partes, né? Vão mostrar o Aoi todo, vão mostrar o Nanami, vão mostrar a Mai, vão mostrar a Nishimiya, vão mostrar todo o pessoal lá de Kyoto também lutando. Então, vão mostrar os dois ali e vai ter uma cena pós-créditos. Então, não terminem de ver o filme porque tem uma cena pós-créditos. Que se trata de uma viagem que o Satoru Gojo foi fazer no próprio anime, no começo do anime de Jujutsu Kaisen, né? Ele vai se encontrar com uma tal pessoa e agora a gente descobre com quem ele foi se encontrar, porque ele foi se encontrar com o Yuta. Tirando isso, a história vai abordar ali a história do Yuta, como a gente já conhece. Então, ele vai conhecer a Maki, ele vai conhecer todo mundo, vai aprender sobre o Jujutsu e tudo, vai começar a utilizar o poder, vai conseguir chegar num nível muito bom, vai lutar com a Hika em momentos, tipo, muito bons, assim, de luta. As lutas estavam realmente sensacionais. Vai ter a luta contra o Suguru Geto, ele vai aplicar ali o golpe nela e ó, pum, pum, meu boi, foi em cima dele e é isso aí. Como a história vocês já conhecem, eu queria comentar um pouquinho como foi a experiência. Bom, primeiramente, a experiência não foi muito boa, porque lá no cinema onde a gente tava, meu, tinha gente de trás da frente que não calava a boca, ou seja, você se desconcentra ali. E isso atrapalhou um pouco a minha visão do filme. Eu não sei se foi por isso ou por outro motivo, mas o filme pra mim, ele foi muito mais do mesmo. Não teve nada muito novo, além da animação que está impecável junto com a trilha sonora. Não foi um filme, tipo, meu Deus, que filme demais e tal. Eu não sei se é porque eu já tinha lido mangá e aí eu não pude ter uma experiência totalmente nova. Mas isso, por exemplo, não acontece comigo em Spy Family. Então eu acredito que não seja isso, até porque eu gostei pra caramba da luta do Itadori e da Nobara. As lutas no anime de Jujutsu Kaisen. Só que no Jujutsu Zero, a animação é muito boa, é muito animadora e tudo, é muito legal, é muito legal. Mas faltou o filme, faltou aquele, hum, aquele negocinho um pouquinho diferente, sabe? Então tanto eu quanto o meu amigo, que não assiste muitos animes, preferimos Kimetsu no Yaiba. O filme de Kimetsu no Yaiba, ele consegue pra mim, me entregar muito mais do que o próprio filme de Jujutsu Kaisen, no meu ponto de vista. As batalhas estão insanas. Eu não tô falando que o Kimetsu é melhor que Jujutsu, mas as batalhas de Jujutsu foram muito boas. Como elas são boas no anime também, o Gojo metendo a porrada lá no maluco, cenas que vazaram aí, o Okotsu chamando a Rika, que é muito da hora esse momento, ele lutando contra o Getou, dando um pau aí, papapá, papapá, papapá. Mas eu sinto que por ser um one-shot, é muito rápido o filme, sabe? As coisas acontecem, assim como um one-shot, de forma muito rápida. Não dá tempo de, às vezes, você pegar algumas coisinhas assim, a história da Rika e do Yuta, acho que no mangá eu pude me envolver mais do que no próprio filme. Então eu acredito que foi um filme bom pra caramba, vale a pena, eu quero reassistir, porque a experiência, infelizmente, com pessoas falando ao seu redor é ruim, mas o filme é muito bom, gente. Assistam até o final, que tem pós-créditos, tem uma musiquinha ali legalzinha, só do encerramento, mas o filme está show de bola. Eu diria que ele está nota 10-10, embora eu não tenha, tipo, sentido a mesma coisa de Kimetsu, mas ele está 10-10. As animações de luta, de todos os momentos, assim, está muito fluido, está muito bonito. Dá até vontade de que o mapa continue fazendo filmes, assim, de jujutsu, porque fica muito bom. E outra que ele acrescenta uns extras, mostra um pouquinho do Aoi todo lutando, mostra um pouco da Mai, mostra um pouco da Nishimiya, mostra até a Miwa lutando, pra você ter uma noção. Então pra você ver que mostrou várias coisas ali que a gente não viu no one-shot, que a gente gostaria de ver, sobre os cortejos dos yokais, que é quando acontece essa guerra em Kyoto, que é liberado um monte de maldição pra sair matando todo mundo. Então o filme é muito maneiro, vale super a pena. Peço que vocês confiram esse filme, que vai valer a pena. Porém, é aquela coisa, tomara que vocês não tenham a mesma experiência que eu, de pessoas atrás e na frente falando, não só atrás e na frente, tá? O cinema inteiro eu ficava falando toda hora e falava cada coisa que ia acontecer. E isso é chato pra caramba. Tira um pouquinho da experiência do filme. Então, acredito que foi por isso que eu não senti tanto o filme de jujutsu. As pessoas ao redor acabaram estragando a minha experiência, então pretendo assistir quando sair na Crunchyroll, sei lá, em qualquer lugar, ou baixar em algum lugar aí pra eu assistir, pra assistir sozinho e de boa, talvez eu tenha uma experiência muito melhor, né? Espero que vocês não tenham essa daí, porque ninguém merece, né? Ai, gente, eu quase esqueci de colocar isso no vídeo, mas eu encontrei uma cosplay da Nobara que estava linda e maravilhosa. Ela estava incrível de cosplay. Deu até vontade de fazer um. E também tinha um cara de Togen no Maki, mano, ele também estava sensacional. Tirei uma foto com os dois, eu vou mostrar aí pra vocês aí rapidinho, beleza? Eu tava aqui, já tava quase pensando em editar, falei, putz, esqueci desse momento, tenho que falar disso daí. Então tá aí a fotinho, e é isso. De toda forma, mano, o Jô aqui tá vazando, essas foram as minhas impressões do filme. O filme tá lindo, maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e, mano, o Jô tá vazando. Até uma próxima, fui, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.